Nós tivemos essa grande alegria de conduzir a Prefeitura durante quatro vezes, mas nós fomos apenas um continuador. Na realidade, o nosso grupo foi fundado lá atrás, pelo pessoal Ferraz, e ao longo do tempo, esse grupo político teve características importantes. A gestão da Prefeitura de Terezinha foi basicamente uma gestão de natureza técnica. Isso permitiu que nós tivéssemos vários avanços em várias áreas da cidade de Terezinha. Então, nós só temos a agradecer à população de Terezinha pelas várias oportunidades que nos deu, que deu todo esse grupo, dizer que nós buscamos exercitar esse jeito de ser da nossa gestão, um trabalho mais técnico, um trabalho menos politizado e produzir resultados efetivos. Eu acredito que a Terezinha avançou muito em várias áreas, por exemplo, na área da saúde. Nós temos uma rede de saúde extremamente robusta, são mais de 11 hospitais, 3 UPAs, nós temos a HUT, temos 92 UPAs básicas de saúde, nós sustentamos grande parte da saúde pública do estado do Piauí. Nós avançamos muito na educação, nós temos uma rede extremamente robusta, são mais de 300 escolas, 306 escolas de ensino infantil, de ensino fundamental. E não apenas isso, nós temos uma educação pública municipal de qualidade, que é referência nacional. Avançamos muito na estruturação de uma rede, proteção social, na assistência. Avançamos muito também na urbanização da cidade, projeto Vila Barrio, orçamento popular, várias obras importantes de estruturação da cidade, como pontes, avenidas, viadutos. Enfim, avançamos em várias áreas da nossa cidade, não temos a menor dúvida disso. Terezinha tem um bom padrão de iluminação pública, tem um bom padrão de limpeza pública. Enfim, acredito que esse foi o nosso jeito de administrar. E foi por isso que, ao longo do tempo, a cidade de Terezinha confiou no nosso trabalho. Como tudo que começa, tem meio e tem fim também. Eu me lembro que lá em 96, quando eu fui candidato, todos diziam que o PSDB já não existia mais politicamente. O PSDB havia sido enterrado junto com o Alferraz em 95. E de 96 para cá, nós lutamos muito e acredito que a cidade confiou muito no nosso trabalho. É por isso que nós somos muito gratos à cidade de Terezinha. E a gente buscou, de alguma forma, honrar essa confiança recebida. A gente só tem a agradecer, gratidão, eterna gratidão à Terezinha. Agradecer a todos os servidores municipais, a todos aqueles que colaboraram nas nossas várias gestões. Agradecer a todas as comunidades, todas as lideranças comunitárias, lideranças políticas, lideranças religiosas. Agradecer, enfim, essas oportunidades que foram dadas, essa confiança que nós recebemos. E dizer que nós nos esforçamos. Acredito que muita coisa foi feita, existe um legado importante para a cidade. Da mesma forma que nós não tivemos condições de avançar em outras áreas e cometemos também vários erros. E por esses erros a gente pede perdão, a gente pede desculpas. Enfim, esse é sinteticamente a nossa visão do que aconteceu. Doutor Vemino, é difícil ser prefeito de Terezinha e gerenciar, acomodar a cidade? Ah, sem dúvida nenhuma. É uma grande tarefa, um grande desafio, porque nós temos uma cidade com muitas carências. Carências em todas as áreas. Na área da saúde, da educação, do transporte, na área da habitação, na área da drenagem, na área do centro. Enfim, o que nós não temos é falta de problemas. E, do outro lado, nós temos uma cidade que não tem os recursos necessários para que nós possamos enfrentar tudo ao mesmo tempo. Então, o desafio de Terezinha é se manter equilibrada e, ao mesmo tempo, mostrando resultado, dando resultado concreto para a maioria da população. Essa missão de produzir resultados e, ao mesmo tempo, de respeitar o equilíbrio financeiro da prefeitura é uma missão bastante difícil, bastante delicada. Ao longo do tempo, Terezinha nunca atrasou sua folha de pagamentos. É uma característica da prefeitura manter seus pagamentos em dia, coisa que não aconteceu em outros níveis de governo. E isso se deve a uma política financeira mais robusta. Olha só, nós estamos hoje, terminando o ano, que é um dos anos mais complicados em toda a história da nossa vida de Terezinha. Essa crise que aconteceu, essa pandemia e a crise econômica que sucedeu. E, mesmo assim, apesar de todas essas dificuldades que nós enfrentamos, a prefeitura continua honrando os seus contratos. Então, eu acho que a missão de ser prefeito é a missão dura porque você tem que tomar decisões que, às vezes, não são decisões populares, mas são decisões que são certas. O que aconteceu esse ano, por conta da pandemia? Quando chegou esse vírus lá do outro lado do planeta, em março, nós fomos levados a tomar várias decisões. E essas decisões, ouvindo as autoridades sanitárias do município, do Estado, da nação, do mundo, para buscar preservar a vida da nossa população. E eu sei que muitas dessas decisões não foram decisões populares, prejudicaram várias pessoas. E isso, infelizmente, teve que ser feito para que nós pudéssemos salvar vidas. Salvar vidas. Esse foi o nosso desafio esse ano. E nós lutamos muito. E não é fácil tomar decisões como essa. Essa doença veio, teve seu pico lá em junho. De lá para cá, ela caiu de forma consistente, apesar da reabertura do comércio, apesar até da própria campanha política. E agora, no finalzinho do ano, parece que ela está começando a dar mais trabalho. Mas estamos rezando para que isso não venha a acontecer e que nós não tenhamos outro momento difícil, como aquele que nós passamos aí em abril, maio, junho, que foram momentos bastante difíceis. E naquele momento, o prefeito teve que tomar várias decisões, que não eram decisões que a gente desejava tomar, mas que eram decisões que a gente precisava tomar necessárias para salvar vidas. Acho que é um compromisso maior que o prefeito tem que ter. Então, a missão de ser prefeito não é uma missão fácil, é uma missão bastante árdua. O prefeito tem que sacrificar muito a sua vida pessoal, a sua vida familiar, e se entregar a essa missão de servir a cidade. Eu busquei fazer isso ao longo do tempo e isso eu sei muito, com toda a nossa equipe. Peço desculpas se por acaso cometi falhas. Doutor Firmino, o senhor disse antes da eleição que estava encerrado o ciclo municipal, mas não tinha o resultado da eleição. Com esse novo resultado, o senhor não fazendo o sucesso, essa posição pode ser revista, quem sabe, no futuro? Olha, essa é uma questão política, ela acho que tem que ser deixada para depois. Nós estamos, nesse momento, na realidade, encerrando a administração, agradecendo a população, prestando conta do que nós fizemos. Essa questão de política a gente deixa para depois. Acho que tem muita coisa para acontecer ainda na política do Estado. Eu acho que, a nível municipal, já servi como vereador, já servi como prefeito. Acho que não faz mais sentido voltar a continuar a servir na política municipal. Acho que já cumpri minha missão na política municipal e tem uma nova geração chegando, muita gente nova, muita menina nova também chegando, para colaborar com essa política municipal. E, talvez, eu venha colaborar na Estadual de alguma forma. Pode ser até que não seja candidato a nada. Mas, enfim, vamos acompanhar um grupo político, e esse grupo político é que vai decidir aonde eu devo ser escalado. Se na ponta esquerda, na ponta direita, ou se ficar no banco, ou se ficar de gandula. O doutor Silvio Mendes, quando deixou a prefeitura e entregou para a Elmano Ferre, ele fez um pedido a Elmano, que ele cuidasse de Teresina. Qual é o pedido que o senhor faz, a recuperação que o senhor faz ao doutor Pessoa? Nós desejamos ao doutor Pessoa que seja muito feliz na condução da cidade de Teresina. Que ele possa fazer muitas realizações para a nossa cidade, que ele possa prestar muito serviço para a nossa cidade, porque a nossa cidade precisa. Esse é o nosso desejo do fundo do coração. Desejamos que ele faça uma grande administração, porque Teresina precisa. E como é que ele recebe a prefeitura? Qual é a situação da prefeitura hoje? Olha, a prefeitura, ela está numa situação controlada. Tivemos uma grave crise econômica em 2020, e portanto a prefeitura não está em céu de brigadeiro. Mas a prefeitura está com as suas contas em dias, seus principais contratos em dias, com a Folha, com os principais fornecedores. E ao mesmo tempo a prefeitura deixa contratado um conjunto significativo de obras para o futuro. Mais de R$ 1 bilhão, R$ 120 milhões de obras contratadas para serem realizadas nos próximos anos. Portanto, o doutor Pessoa vai ter muitos recursos para investimento nos próximos anos. Fique à vontade e fale com o português na sua mensagem final. Eu gostaria de agradecer, agradecer a senhora, o senhor, você jovem, a todos aqueles que ao longo do tempo confiaram no nosso trabalho. Nós somos gratos a você, nós lutamos para servir a cidade. Em cada uma das áreas, em cada uma das regiões, em cada um dos bairros, em cada um dos conjuntos, a gente buscou deixar uma marca, buscou deixar um testemunho do nosso esforço de trabalho e solidariedade em relação ao povo terezinense. O povo terezinense é um povo muito generoso, um povo muito bondoso. E eu só tenho a agradecer a toda a cidade de Teresina por tudo aquilo que ela nos confiou. A gente se esforçou muito, se esforçou muito e a gente é absolutamente grato. Se a gente tiver ainda algum tipo de vida pública, a gente vai fazer dela uma forma de pagar essa imensa dívida que nós temos com toda a população de Teresina. Então, Teresina, muito obrigado por tudo. Teresina, minha eterna gratidão, minha eterna paixão. Para o senhor, feliz ano novo, para a sua família. Feliz ano novo para todos os terezinenses, que 2021 seja muito melhor do que 2020. Em 2020 nós sofremos muito, mas nós persistimos, nós estamos saindo vivos de toda essa crise e no ano que vem nós vamos superar, vamos ter um ano muito mais produtivo, um ano muito mais feliz. Feliz ano novo, que venha 2021 com felicidades, com vacina, com saúde, com emprego, com alegria para todo mundo.